Estamos de volta com Você Feliz e agora a gente vai continuar falando sobre moda, mas de moda masculina. Eu tô aqui recebendo o nosso convidado, seja muito bem-vindo. Obrigado. Agora eu queria perguntar uma coisa pra você. Os homens realmente estão mais ligados à moda ou não? O que você tá achando dessa moda aí de cabelos masculinos? Com certeza. Ultimamente os homens têm ganhado uma liberdade muito grande, entendeu? E isso vem revolucionando o mercado da beleza, como também o mercado dos cosméticos masculinos. Legal. A gente tá conversando aqui com o Restylist André Fonseca, tirando todas as dúvidas sobre o mundo masculino e principalmente em relação aos cabelos masculinos. Se você tem dúvida aí, manda sua pergunta pro nosso Instagram, o arroba TV Feliz, e no nosso Facebook, o TV Feliz Oficial. André, eu gostaria de perguntar. E alisamento? Antes existia um tabu, né? Ah, o homem não pode alisar o cabelo, mas hoje tá super comum, não é? Sim. Com a nova tendência dos cortes, que o homem requer um acabamento mais perfeito no dia a dia, até pra ter mais praticidade, o homem agora aderiu à progressiva, que é uma forma de selagem. Eles chamam de plástico de fios. Então, é um alisamento mais superficial, em volta do fio. Então, todas as revistas de moda masculina já estão divulgando o avanço do alisamento masculino como uma nova tendência para os homens. Qualquer pessoa pode utilizar esse tipo de tratamento ou não? Existe alguma restrição? Então, qualquer pessoa, sim. Pode estar fazendo esse tipo de processo. A gente faz uma avaliação sobre o fio do cabelo e aí a gente faz o procedimento. E que tipo de alisamento é mais indicado, né? Pra quem tá em casa, ah, tô querendo alisar meu cabelo, mas qual é o menos agressivo e o mais agressivo, vamos dizer assim? Então, o mais agressivo seria o alisamento de forma permanente, que a gente utiliza guanidina, amônia, esses desligam totalmente o fio do cabelo e a gente cria uma nova estrutura, ou seja, danificado para sempre. O superficial, que a gente chama de progressiva, são os que utilizam uma porcentagem de formol, alguns, ou o mais atual, que tem uma porcentagem de ácido, que ele é uma camada superficial, em volta do fio, que você vai removendo com lavagens no dia a dia. E quais são os cortes que estão em mais evidência agora? Existe realmente pro homem tendências de corte de cabelo? A gente tem até imagens, não é, produção? Que tipo de corte é esse? Então, esse é um corte que foi lançado pelos jogadores. Qual o nome desse corte? Esse vem de uma repaginada do exoparte, que é aquela risquinha. Então, é um corte riscado, tem um degradê partindo de um zero, que é pra valorizar toda a lateral do corte. Legal. É verdade que esses cortes, eles acabam alongando mais o rosto ou isso não influencia? Sim, geralmente esses cortes, a gente cria um novo formato à cabeça, que vai valorizar também o formato rosto. A gente desenha uma nova linha de corte, que vai formando uma cabeça mais alongada, com o rosto mais fino. Legal. E dá pra fazer esse tipo de corte até em casa? Porque às vezes a gente acaba passando até, né, máquina, dá certo ou não dá? É melhor um profissional, né? Cara, esse em casa eu acho que não funciona. E esse corte aí tem o mesmo estilo? Então, há um ano atrás, a tendência forte era os coques samurai, entendeu? Esse ano os coques, o cabelo cresceu mais ainda e o homem agora brinca com trançados. É uma tendência muito forte no mundo da moda. Legal, né? Então, são tranças no caso. E esse corte aí? Esse corte vem de um undercoat, que ele tem um... Esse é um dos cortes mais atual, que ele tem vários números de máquina na lateral, partindo de um zero. É o fade, que realmente é essa variação de número de máquina. Luísa, eu sei que você tá aí querendo saber, né? Não, eu quero saber não, eu quero comentar. Eu quero só dar o meu comentário. Olha, André, não é por nada não, mas eu fiz um corte massa no cabelo do meu namorado. Peguei a máquina, falei, meu filho, hoje eu com você só com a cabeleira. Passei a máquina e ficou bom, viu, André? Ah, eu acredito. Quero ver. Eu vou te mostrar a foto. Quando você terminar o programa, vê se você aprova, se eu fiz a técnica direitinho. Sou de bola, eu prometo. André, me fala aí, quais são os cuidados que a gente deve ter com a barba? Eu, por exemplo, tô com a barba ok, não tô... Como é que a gente pode fazer isso em casa? Então, a barba hoje, ela é um acessório masculino, como há anos atrás o homem queria o tanquinho, né? A barriga perfeita. Então, a barba hoje, ela é o mais novo acessório adotado pelo homem. É tanto que você vê o sucesso das grandes barbearias, chegaram a Natal. Enfim, o homem quer ter barba. Então, a barba, como o cabelo, você usa a barba pra criar um novo contorno. Alongar o rosto, cria queixo, você vai escupindo a barba de forma, tirando todo o volume da lateral e formando um novo formato de rosto. Deve-se ter os cuidados. Igualmente se tem ao cabelo. E melhor ainda, porque tem um contato maior de contaminação. Entendeu? Então, a higiene deve ser dobrada. Então, é verdade que a barba realmente, ela começa a adquirir até sujeira, né? É importante limpar todos os dias. É importante usar o shampoo específico, um creme específico pra barba e finalizar com óleo. Que a gente chama de óleo dos piratas. Quer dizer, ele vai ativar o brilho da sua barba e vai também proporcionar um cheiro muito agradável, mais permanente. A gente tá até essa semana falando sobre os benefícios do óleo de coco. O óleo de coco a gente também pode utilizar na barba e no cabelo ou não? Cara, seria mais uma receita, digamos, caseira, né? É isso. Como nossa cultura de interior, a gente nasceu vendo nossa mãe usar óleo de coco como hidratação e várias formas, pode ser interessante. Mas vá que o cheiro não seja tão agradável. Sim. É o homem cheirando óleo de coco, acho que não. Não, né? E aí, eu queria que você falasse. O que tendências o homem hoje em dia pode fazer pra o verão? Então, eu acho que o homem pode o quê? Manter um topete bonito, entendeu? O topete é um dos cortes mais usados entre todos os homens desde a época de Elvis. Ele mostra o poder, entendeu? O império, o homem mostra a segurança. Então, em seguir essa linha dos degradê, que é, digamos, que seria um corte atemporal. Ele não tem época pra sair de moda. Então, o topete ainda tá com tudo. Com certeza. E o corte proposta para o ano que vem, seria um corte que tem uma franja curtíssima, entendeu? Que é o short frange. Já foi lançado, os grandes restylits já estão lançando esse corte. Só que é um corte que não favorece todo o formato de rosto. Pra você ter franja curta, é ideal que tenha um rosto bem alongado. Porque a franja, ela vai diminuir o seu formato de rosto. Tá ok. Luísa, você tem pergunta aí, né? Tem sim, Paulo. Lembrando sempre, pode interagir com a gente aqui nas nossas redes sociais. No Instagram, arroba TV Feliz. E no Facebook, TV Feliz Oficial. Olha, o pessoal tá comentando aqui. Cristor 4 falou, boa tarde. Primeira vez que tô vendo o programa. Tô adorando. Principalmente ver Roberta Pimenta. Olha, ela falou da Roberta que teve aqui no bloco passado. Mandou um beijo. Parabéns pelo programa. Tá ótimo. Tem também o Damião Fernandes que tá falando. Manda um alô pra mim todos de Mossoró. Aqui a audiência é grande. Um forte abraço pra você, Damião. E toda essa turma que eu amo de Mossoró. Aí, ligado na gente. E o Medeiros, ele tá perguntando. Todo modelo do corte tem que ver o formato do rosto? E aí? É super ideal você realmente respeitar. Em primeiro lugar, você respeita o estilo do homem, né? Você deve fazer uma releitura do estilo pra saber que corte vai combinar naquele perfil. Depois, é importante realmente ver o formato de rosto. Às vezes, o cliente já chega com o corte formado, mas se ele abre a liberdade pro profissional, colocar em dias a sua, digamos, a sua ideia interessante, que favoreça, corte é ideal para o formato de rosto. Tá ok. Gente, a gente conversou aqui com o André Fonseca, especialista em cortes de cabelo masculino. André, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Muito obrigado. E eu queria que você deixasse o seu contato aí pro pessoal de casa que quer fazer esses cortes tão legais, que acaba melhorando a nossa imagem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de vocês. Perdi desculpa pela minha voz, porque eu tive um processo alérgico. E, tipo, os contatos, poderia dar o meu Instagram, André, underlinefonseca123. Tem os números do salão, que é o 99091580, o 32340311. É isso aí, gente. Tá passando aí o Instagram na sua telinha. Entra em contato com o André Fonseca. E, ó...